O composto da inteligência da Unic Pharma é um suplemento projetado para potencializar a função cerebral. Mas será que realmente funciona? Esta fórmula única combina ingredientes naturais conhecidos por suas propriedades de melhorar a memória, concentração e agilidade mental. Ingredientes como Jinkgo Biloba, Ginseng e Bacopa são tradicionalmente usados para aumentar a circulação sanguínea no cérebro e promover a saúde cognitiva. Este composto é ideal para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que deseja melhorar seu desempenho mental e foco. Além disso, ele pode ser benéfico no combate à fadiga mental e no suporte à saúde cerebral a longo prazo. Descubra mais sobre o composto da inteligência no site da Unic Pharma e veja como ele pode ser um aliado valioso na sua jornada para uma mente mais ágil e focada.